Tô novo, seliciano, Toguro na área, tem Toguro, tem like, tem mãe do Toguro, trolando Toguro pra ele não sair hoje Mano, pega a visão do que aconteceu hoje, velho, tava eu de boa, subi, comi, pá Aí eu subi pra tomar banho, mano, pro meu quarto Quando eu desço, mano, procurando a minha chave, minha mãe escondeu a minha chave, velho Pra eu não sair com o carro, mano Ah, o azar dela aqui, né, tio, o que? Chavinha é reserva, velho Mas minha mãe tá jogando mais sujo do que a sujeira, velho Tipo assim, escondeu a chave do carro pra eu ficar procurando Eu sempre perco as chaves do carro, né Só que eu tinha perdido até a chave reserva, velho Só que eu tinha achado e não falei pra ela E nós guardou, obviamente, né, mano Minha mãe tentou trollar, mas foi trollada, mano Partiu dar um jet Hoje é sabadão, dia de ser feliz Dia de ser feliz De novo, Toguro, mano Para de falar merda, mano Hoje é sabadão, dia de comer todo mundo, caralho Caralho, o bruxo mandou a ideia, mano Quem dera tá nessa pegada Tamo junto Tem bruxo Tem mais do Toguro trolando o Toguro É nóis, tem like, fellas Tamo junto É o dia de 20 mesmo Mais do que, pai? O dia de 20 aqui, ó E aí, tá com a priminha no rolê, pai? Vai apresentar pra nós, né É, apresentar a prima pro Toguro aí, né Apresenta pra ela, pega a câmera lá Vou, vou, vou Os caras tem que trazer uma priminha, né É que eu faço sempre caprichado, meus freguês sempre voltam É, tem que ver, caprichado, não Eu sabia, eu quero saber de uma... Vou apresentar, vou apresentar Aquele jeito que nós gostamos Caralho, você vai matar esse menino hoje, hein É, ele pediu becarbichado Menor de idade, hein Ó, se apresenta aí pro canal do meu amigo Toguro Se apresenta aí, ó Não pode, não tô com vergonha não Tô com vergonha Oi, tudo bom? Meu nome é Amanda Ei, se apresenta aí, ó Ai, deu vergonha Hoje, tudo bom, essa é a Vitória Caralho, é esse aí Ela quer caprichado e as meninas tem mais escovites, vodka, né Primeiro, primeiro eu colo é dela Porque ela falou o que é dela, olha Ela tem que dar um golão Por que eu? Porque é um golão Golão de três segundos Um, dois... Porra, amor Vai, vai, vai Um, dois... Porra, amor, morreu Tá mó forte Vai, tem três, vai Tem que contar até três Um, dois... Golão, meu, hein Golão, porra Três Sem parar, vai Sem parar? Sem parar É Nossa Que aqui parece que é 2.0 Caralho, mano Não dá pra beber tudo, vai Acho que já pode entrar Não, mais um O que ele tava fazendo com a gente? Ele dá a bebida pra ela Dá, dá, dá pra mim Eu dou pra ele Ele não bebe Só a gente bebe Malandrão, quem bebe é 2.0 Queridinho, de onde você veio Eu já tô dando um aula Ai, bestão, vai Vamos dar um golão, hein Dá pra zerar isso aí, ó Você dá não, tio, você é doido Quantos copos a gente já pegou desse? Não, mano Acho que já meteu água É, meteu água, filho Quatro com o copo já Olha, amigo Olha os caras Olha os caras Competindo, vem pro rolê, ó Vai tomar o... Tá pegando a puta, né? É isso aí, galera Vamos gravar pro canal da Drago Nossa câmera profissional aí É esse Suave? Sim Cadê os moleque? Jogando Jogando pro jogo Isso é? Porra, só faz isso da vida Mãe, puxa seu carro ali, mãe Ai, Thiago, você me toca, viu? Ah, você vai quebrar tudo Ah, pelo amor de Deus, meu Olha, o sacrifício Tem que tirar dois carros Pra você tirar essa coisa aí do fundo Que coisa? Coisa tem nome, mãe Ah, pelo amor de Deus, né? Só pro seu carro mais velho que o meu? Não interessa Prefiro o meu É, o meu golzinho é zica É, o meu golzinho é zica O B é muito bonito, mas meu Deus do céu Olha como esse cachorro é bonito Cortar o meu cabelo Olha o que esses porra tá fazendo aqui Poxa, ele foi? Ô, grande, o que você tá fazendo aí? Tô tentando arrumar esse aqui, né? Ô, louco, mano É a puxaria, pa É assim que nós cortamos o cabelo, né? Tá ficando bom? Porra, acho que foi hoje da vida Aí sim, hein? Tá bom? Pronto, tá É isso aí, galera Barbearia Matarazzo Fim que sou humano Coleiro, sobrancelha Até barba fez aí, né, pai? Tem que trazer os meninos aí, né? Tá ficando barbudo Traz os meninos aí Mas o pessoal vem bastante Graças a Deus A galera sempre chega aí Tá falando Oi, o Toguro e tal O cara é bacana, gente Fina pra caramba É isso aí, galera Barbearia Matarazzo Frente Amore Fitness Bouturo Suki número 684 Sempre eu esqueço, velho É isso aí, galera Partiu Uma, duas, três, quatro Quatro malas, mano Mas eu tô indo acompanhado Fideliza no like Mano, que chocolate caro da porra, velho 10 dólares 10 doll, velho No Brasil acho que é mais barato, né? Não que nós não esteja no Brasil ainda, né? Mas pelo fato de ser um Dutch Free Pega a visão, Felas Primeira refeição em território Tá aí no Brasil ainda Mais a primeira refeição Pãozinho Esqueci o nome disso Pepino, né? Eu não sei o que é isso aqui Acho que isso aqui é sobremesa, hein, velho Eu bagulho gourmet, parça Balduco Olha isso aqui eu pedi Você pediu mesmo, né? Frango, deixa eu ver Eu pedi frango Mas tá com uma cara meio estranha Isso aí não parece frango, não, velho Isso tá parecendo polvo, velho Polvo? Parece que igual você falou Falou que esse vinho aqui é do Sul da África, velho Vamos embora, parece que tá doido de dormir Pediu um vinho aqui pra dar um grau, né, parça Pra ir dormindo Essa parada aí é forte? Experimenta Toma você Toma aí primeiro É forte? Ou isso é vodka, velho Sério mesmo? Mano, você vai ficar bêbado Eu tive que só pôr aí Ou pior que fica mesmo Porra, velho Quase meio lindo Cara, deu Chapa de frio Tiozão ali pediu dois, mano Tiozão vai chegar com um É pra dormir Vamos lá agora aqui pra ver essa pôr O cara arregaçou ele também É, nós acabamos de pousar aqui em Chicago O destino final não é em Chicago Vamos fazer a escala A gente tá capotando aqui Os caras dormiam O cara todo bom É uma fria que não trouxe em luz Vamos fazer a escala até o destino final Tamo indo fazer o transfer pro Terminal 1 E tamo indo no busão deles aqui, mano É logo uma mulher que dirige, parça E eu percebi que o busão é automático Como é que cê sabe? Tô duro Ah, nós é carteira aí, né, pai? Peguei o Red Bull aqui, filhos Pra dar uma acordada Hoje tem jogo do Brasil Eu vou tentar assistir o jogo do Brasil No bar do meu brother O bar do Zug lá Ele pediu pra eu ir Vamos ver se vai dar pra alugar carro Aí vamos ver se vai dar tudo certo Vamos alugar no nome dela, né? Porque ela tá aportando dinheiro Não, agora eu tô bancando a sua viagem Não é isso Vi pôr no bagulho E vamos ver no que vai dar, né? Tamo em Chicago Eu vacilei de ver ter ficado uns dias aqui Achei legal pra caralho Pelo meu aeroporto Isso, mano Chegando no bagulho, hein? Eu preciso de um card green card Vai me ajudar a buscar o green card? Vou te ensinar como chegar nas gringas, né? Dava pra você pegar o green card também, né, mano? Eu assinar? É, porra, mano Pegar um gringão aí E o gringão tem uma irmã sobrando lá pra nós É só não ficar perguntando pra ele Where are you from? É, mano, aquele vídeo foi nada a ver, mano Até eu editando o vídeo eu fiquei vergonhoso Mas hoje não pode errar, não é? Novamente Agora você vai aprender, porque eu vim pra... Pra ensinar, né? Claro Partiu E hoje é quarto, hein? Patei o olhem, mano Já começou Já começou hoje Já começa hoje Já na busca pelo green card Partiu Mano, o avião tá dançando O avião tá fazendo assim, ó Tá dando zigue-zague Ai, ai, ai Tá com a vida desse piloto O bagulho tá fazendo zigue-zague, velho Mano, os piores momentos são esses Os piores momentos são esses Pra subir e pra descer Esse voo é mais barato Esse bagulho, velho Você ganhou o quê? Não, você ganhou Ganhou um... Uma bolachinha Olha a finura Olha a finura Olha a finura disso, velho Isso aqui não mata a fome, não, mano Isso aqui é Porque é visão, Fanta Qual a chance? Mas é só três horas de voo Comprei a internet aqui Tô com a internet limitada Quem compra a internet voando? São só três horas de voo Ah, nós tá portando o kit aqui, né? Eu fiz, eu fiz, eu fiz uma coisa Só portando aqui de foto do filho Mandou uma mensagem aqui também pra nós Comentou a minha foto, né? Pra postar os stories Ele falou pra cima, tio Eu falei, já já era pra aproveitar os últimos dias Volto com fome de preparação Aí chega de zoar E a 12 de julho já estou no card Na real aqui vou entrar pelo menos no card Ele mandou uma mensagem pra nós E é isso, mano Pra cima Olha lá, gente, quem foi tomando Tá dormindo aqui Pousamos, velas No destino final Sem nem falar É Ford or Loro Rio É um nome estranho, hein? De se pronunciar Mas chegamos Essa era pra ir direto, né? Mas tava muito caro o voo direto Então acabamos finalizando o voo Com escala É muito ruim pegar voo com escala, velho Muito ruim Mas acabamos chegando Deu certo E é nóis Nossa, velho Eu pensei que era alguém, mano Aqui, velho Isso aqui é um filme, o que que é? Não manjo não, velho Xander with Walkman Bros and Mixer Media Donald Ranks Não sei quem é esse cara não, velho Pega a visão quem foi pegar nós aí Tamo junto, cara Mas o carro não tem porta-malas, né, pai? Pois é, mano Que a GT é folha isso, né, velho Porta-malas pequeninassos Mano, porta-malas vamos como? Vamos aqui atrás Mas já falou com quantas malas? Quatro malas também, caralho? Quatro malas também? Vamos ver, filha Só vai caber Mas no meu cola pequenininha aqui cabe Isso, mano, onde não estou indo, velho? Também minha irmã traz dez malas, velho Mano, pega a visão disso Também você traz quantas malas, filha? Olha que mentiroso Você trouxe três malas Para não comprar Também ela trouxe tudo, parça Olha o tanto de mala aí, ó Tudo da senhora, né? Para de mentir Olha o tanto de shape inexplicável que tem Essa é a minha única mala O resto é para o seu Ah, vamos lá Assistiu o jogo, né? Tá rolando agora o jogão Pega a visão, pai Tamo tentando achar um lugar para assistir o jogo Tá difícil, tá tudo lotado, hein, pai Até as polícia, tá difícil, né? Polícia, né, ó Opa, fome da foda Segundo lugar, né? Toda vez que eu viajo, man T-Mobile, eu sou mano sempre O que eu aconselho vocês É não pegar esses chips que vende aí no aeroporto Esses chips doidos aí Chega no estado onde você está E pede T-Mobile, velho Vamos comer agora, filha Não estou muito bom no estômago Essa aqui é uma loja Vitamin Shop Uma loja conhecida aqui nos Estados Unidos Mas a galera costuma Comprar pelos sites, né? A galera não come um pouco Só com a loja física Os americanos Os brasileiros já chegam aqui invadindo Vamos tentar gravar alguma coisinha ali Muitas vezes os caras da loja embaixo Tamo aqui no Chipoio Eu não curto muito, muito, muito Acho a comida meio ardida, né? Mas vamos ver o que tem para nós comer Tamo aqui no Chipoio Olha aí, ó Saladinha Queijo Frango E arroz Os próximos vídeos Vai ser a gente comprando a dieta aqui do Papito O Greg aqui só tem água, ó Tem uma tilápia Franguito Tem um... Tem um carne moída ali atrás Carne moída Mas o que eu mais gostei, velho Foi esse bolo, velho Qual a fita? O cara vai no Walmart Vai comprar frango, né? Vai comprar bolo, mano E é bom esse bolo, pai? É bom, pô Ah, não vai se perguntar daqui a pouco, né? Tá na gringa, tem que viver, né, Papito? Ouvão de sobra, ó Ovo tá tendo, leitinho A coronita que o Chevy deixou aí Ó, é a renda do Chevy? É dele, pô Caralho, não bebe brilho já, não? Não bebo não E essa porra aí, o que que é? Mano, isso aqui é hora fora do meu carro Chegou, ó Dois metros de altura o negócio Olha o tamanho Caralho, velho Vai até ser ruim até para estacionar, né? Aí, vamos lá, né, mano? O R8 do meu brother chegou aí também Vamos gravar É isso aí É o rítio Partiu Porra, velho Carro tá no chão, velho Pensa o ar, né? É o ar, suspiro Como é que fala, suspiro o ar? Air lift Air lift Caralho A água nem tá abaixo, né? Vai mostrar que ele controla o telefone, né? Então, basicamente Eu posso controlar a suspensão Quanto é o PSI Quanto é o lado das ruas Com a app no meu celular Mas o carro não está na Mas quando o carro está na Eu vou levantar e descer com o meu celular E eu tenho VC-4 que são 20 inches E os 20 inches na frente E os 10 inches wide E o trás são 12 inches wide E as ruas no trás são 3,25 Da hora, mano Pô, legal pra caralho Que é o top speed? O top speed que eu tenho dirigido? Sim O top speed que eu tenho dirigido É aproximadamente 178 mil por hora 100, né? Uma... 180 milhas, mais ou menos Multiplica por 1.6 Dá muito, cara É rápido Pra você multiplicar de milha pra quilômetros Você tem que multiplicar por 1.6 Quase 300 Quase 300 É o golzinho, dá pra brincar, rapaz Aqui é aspirado, né, mano? Morreu e tal Mas o carro dele cospe fogo, é da hora, mano Bacana E o motor é na traseira? Aham Pega a visão, só os motorzão na traseira V8 isso aqui? É V12 É V8, certo? V8 É V8 Tá quente, é tão quente Aqui a Ásia dele, cara Tipo, pra mim Deixa eu ver o que você vai pôr É essa cor original, não? Não, não, ele mandou pintar Você acredita que Cristiano Ronaldo é melhor do Messi? Do Messi? Sim Eu quero dizer, o Messi tem seus tempos O que eu sinto sobre o Messi É que ele é pagado muito muito na Espanha Que ele faz na final da FIFA Então ele não vai jogar 100% Porque por que ele se machucar Quando ele faz 70 mil com a Espanha Mas ele faz 4 mil com a Argentina Pra jogar para a FIFA Ele não vai jogar O Cristiano é melhor Pô, o interior do carro é legal, velho Você pode sentar Entra aí, ligue o carro aí, toque Liga na V Nossa, é muito baixo, velho Eu preciso colocar no freio? Não, no No o que? Na embreagem Na embreagem, pra ligar? É manual, velho É manual, esse carro? É manual, nem caminho Nossa, velho Imagina eu sentir essa parada É manual, velho Caralho, velho Como que eu põe no neutro aqui? Eu não posso colocar o Dn O que? O Dn O neutro O que é que eu põe no neutro? O neutro, tá no neutro já Tá no neutro já Tá no neutro já Tá no neutro já E eu gravar o carro? Caralho O puro tem de graça Tem o que? É o 0800 Caralho, até na gringa Eu esqueci de dar seta Meu Deus E vai filha Tem que dar seta Eu esqueci Tamo aí de 0800 Porsche Boxster pra nós aí Queria agradecer a todo mundo que tá junto Acompanha no canal A nossa irmã e dirigir Hoje nós aí só no Copilatra Oi Os caras tá como? Tomamos um banhozinho? Agora nós tá indo no encontro de carros, velho Será que é igual o Veloz Furioso? Será? Não, não vem agora Sei não O cara tirou tudo por trás Eita Cuidado aí Caralho, teve acidente aqui Bombeiro, mano Chamou bombeiro É foda, hein, parça Chamou bombeiro O caso é sério, hein Puta, bateu Bateu o Niken Sozinho, se fala E aí, gostou do carrão? Vou levar já Eu não tiro demais Eu sou motorista particular Ah lá, só bora Parecendo Veloz Furioso, mano Pegaram, parça O golzinho retido aqui ia dar trabalho pra esses carros, viu, velho O golzinho ia chegar, hein, parça E a gente para onde? Para no lugar dos normais, né, mano Se nós tivéssemos com o golzinho aqui, nós ia dar trabalho, era bagulho, né E agora? Para pra lá? Para pra cá Se tivéssemos com o golzinho, truta, nós ia tomar o trabalho, era bagulho Mano, parece aquele carro do Need for Speed Underground 2 que você começa com ele, velho Só porra anda pra caralho, velho Quando você mexe no carro, né Motorzão, parça Tem que ter uma Lamba aqui, pai Tem uma Lamba aqui, é É, 200 mil mais antiga, velho, dá pra comprar Ah, 200 mil é de boa, né Qual que pegaria? A laranja, caralho Tê louco Qual o dado? Óbvio Óbvio, cara Pra causar, pra causar é laranja, velho Esse Corvette aqui, pai Porra, o que que tem aqui, velho? Tem um nitro ali no bagulho? Tem? Sei lá, olha aquela porra, né Tem um nitro ali, ó, mas não sei se é em feixe, não manja muito, não Ah, tipo o Need, né Eu tô sentindo falta do meu gorrozinho aqui, velho Gorrozinho é dar uma quebrada de gelo aqui Os caras tudo de Lambo, Corvette Chega a nós no gorrozinho, tipo o Brian Conner Um carro tipo o Brasil aí, ó Turbininha, pá Óbichão deve andar pra caralho É o tamanho do motor, velho Olha esse azulzinho Azul bebê Da mesma cor da R8 A chance de eu andar com o carro com a porra de uma luz na roda Andar no Brasil essa porra dá um rolo do caralho, velho Olha a altura do carro Esse par vai rolar um campeonato agora de quem acelera mais De quem tem barulho mais foda Algo assim, parça Não, não, só vou importar o golzinho, parça Vou exportar o golzinho, irmão Se eu tiver dinheiro, vou exportar se eu tiver no Brasil E importar se eu tiver por aqui, né, velho Aqui ó, o cara vai meter um estralana aqui Qual que é o que é esse campeonato aí? Tá todo mundo parou pra ver com a brisa Ah não, acho que quem passa mais baixo, é isso? Acho que é o carro que mais tá baixo, é isso? O cara tirou o volante, velho Mano, o cara tirou o volante do bagulho Ah, nem? Acho que a categoria agora é a categoria mais baixa O Volkos perdido aí, ó O Jetta Tá um Jetta perdido ali, velho Passando sem o volante, velho O cara tá passando sem o volante Tá dirigindo só na mão, velho Ali fudeu pra ele, é por lado de quem passa mais baixo Passa não, hein? Passa não, hein? Aqui, pai, ó Passou, hein? Passou, passou Tá chamando o golzinho pro pau, hein? Passou, tá ligado, tá ligado, hein? Passou, tá ligado, tá ligado, hein? Passou a lata, mano Tudo com o painel ali, ó Olha o Jetta, olha o Jetta Cara, esse Jetta tá pedido, hein? Nossa, olha aí Só pôr pasta Olha a Lambo, laranja, pai Aventador, não sei falar inglês, velho Começou a chover aqui Quando eu montar um sushi, mano O meu sushi vai ser de foto, velho Como é que eu vou saber os nomes aqui, velho? Lê no Brasil, cheio, velho Burflay Hall, Michigan Hall Vamos lá saber tudo o hall aqui, pai Toma aqui no japonês, depois o rolê Pra mim é tudo a mesma merda Sushi, Sashimi, Dinos Isso vai caro, hein, pai? Mano, a parada é sinistra aqui na gringa Em 10 dólares Só arroz aqui, né, pai? Cadê o salmão? Não, o outro é 12 e vai vir só 6, mano O outro é 12 e vai vir só 6, velho Ah, velho, na minha facul, o bagulho vem estralando, velho Bom dia, fellas Hoje é dormir bem pra caralho Eu dormi cedo, tava cansado também Fazia quase um dia que eu não dormia, né? Eu dormi umas 10 horas 10 horas da manhã Já tô de pé, já tem quase 20 minutos Tava fazendo uma edição de vídeo Tava separando minha suplementação que eu trouxe Trouxe a par de barada Trouxe meu de latex O meu mass Meu diurético da Tesec Os produtos BCAzinho Trouxe monte de coisa, velho Trouxe até um testo pra nós aqui em gel Mas é mal Cardarina, MKGH, por aí vai Vou voltar aos trabalhos Vitamina C Multivitamínico, Centrum Trouxe pasta de amendoim Trouxe tudo Vou fazer o meu netinho Mas antes disso Vou voltar aos cardiozinhos Bem tranquilão Tô em viagem Esse aqui já é um pré-iniciação dos trabalhos Vou voltar a fazer meus cardiozinhos Meus treinos Dia 12 de julho Que é mais ou menos a data que eu volto E vamos pra cima Beber água, que é o mais importante E bora botar meu pra fazer cardio Bora, fia Partiu? Partiu Partiu o cardio aqui na academia Tomou uma casa do Greg O Greg foi pra faculdade dele Curso, sei lá o que ele foi fazer Partiu o cardiozinho Minha hora Depois Partiu com a minha nois Isso aqui, galera Isso aqui é a academiazinha disponível pra nós aqui Se bem que eu prefiro treinar no adim normal Nós vamos treinar mais tarde Mas aqui é só pra fazer um cardiozinho de jejum Tá de bom tamanho Ó, tem esteira Isso que eu preciso Se quiser treinar aqui também tem alguns aparelhos Dá pra fazer tudo que você precisa Dentro do prédio do Greg, meu Que é mais o que, parça Academiazinha dessa dentro do prédio Fazer o cardiozinho A aguinha dos deuses É nóis Aceron O que seria um aceron Pô, tem até a cozinha, viado Será que é essa cozinha comunitária? Com a brisa Nossa, dá até pra gravar vídeo falando de culinária, velho Partiu fazer um cardio E aí, fellas Cardzinho tá rolando, hein Bruxaria Tô com som Toco pra caralho A bruxaria vai rolar, velho Cardzinho Que leve Bora bugar 14 minutos, viu A intenção É você não começar de vez Fazendo uma hora É começar o cardio 20 minutos de jejum De boa Só pra Movimentar Seu sistema cardiovascular Mandar informação Que daqui duas semanas Vai ter loucura pro charinho E canto Mas vai ficar louco Pós treino Tamo como Invadir a geladeira do Greg Depois tem que comprar os ovos pra ele, velho Ovo Vou utilizar aquele pioca também Vitamina Zinha C Um centro Um Waze da Growth também Que eu trouxe Pra salvar na viagem, velho Também tem o multivitamínico lá Forma a forma Somatrobolic Salvando A nossa massa Partiu fazer um omeletinho dos deuses No Brasil ainda tem alguns fogões elétricos, né Mas aqui nos Estados Unidos Não sei se não existe, né Mas a maioria Quase 98% dos fogões São elétricos, velho Então tá mal Fazendo um omeletinho Faltou a tampa, né Mas não tô achando A bagunça já Ovinho Foi quase tudo Felas, vídeo finalizando Vou tentar postar um vídeo por dia E eu tô com um plano maléfico aqui, velho Eu quero o meu green card de todo jeito, mano E nós vamos arranjar esse green card, velho Só você, né Imagina Mano Vou contar o plano que eu fiz aqui O próximo vídeo vai tá pesado Olha o que que nós instalou no bagulho Olha o que que nós instalou no bagulho Minha mãe nem viu o bagulho Dá um ligo Tá um ligo É que agora consegue o green card Ainda logo meti um plus, velho Pra ver o que que nós arrumaram essa porra, mano Baixa aí tu também pra ver Como é que nós Como que é os caras daqui Vamos baixar Próximo vídeo Tinder americano O lado homem E o lado mulher Vamos ver quem descola o primeiro green card, irmão Duvida Na minha descrição do vídeo Você colocar na sua descrição I need a green card I am Brazilian Eu vou colocar o meu aqui, ó I am Brazilian Coloca aí também, pai Pra ver quem Coloca aí, amor Vamos baixar Você já tem o aplicativo, né, já Deixa eu ver Vai baixar o caralho Vamos ver Põe lá Tem um lugar Tem um aqui, ó Baixou aqui Vamos ver, vamos ver Tinder Opa Aqui, ó Olha lá Mas já tava na novenzinha Já tava na novenzinha Que eu já tinha, né, mas Obrigado Mais um, ó Plus, eu acabei de comprar o plus aqui, mano Caralho, o cara comprou o plus só por causa do green card, velho A inscrição vai ser o que? Aí de green card? É, porra, ama mesmo, mano Só que eu coloquei lutador do UFC, mano Não tem como pôr no seu também Mas aí, essa desculpa pra mim não cola, não, cara Eu vou ter que pôr que eu sou jogador de futebol, mano Jogador de futebol? Soccer player? Então demorou Você põe... Eu sou o que? Cantora? Cantora Porra, você quer ser o que, então? Pra mim não é suave, mano É Só quando ele é brasileiro, os caras não vão cair matando Põe... Sei lá, mano Irmã do lutador do UFC Põe a sister of Itoguro, UFC fighter Partiu Mutou na gringa, nós vai conseguir o green card Partiu de tafas É nóis Fideriza Próximo vídeo, mano Vou pôr o título Baixei o Tinder na gringa Fideriza no like Tem Itoguro, tem like Na busca do green card Os caras apelando É nóis Partiu Tchau Tchau Tchau